de Deus. Eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Vamos iniciar a outra sessão de imediato. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 11, versículo 4. O senhor, no seu santo templo, o trono do senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. A ata da sessão anterior será lida na próxima sessão. Não houver matéria em pauta do expediente? Passaremos a ordem do dia. O senhor secretário para a leitura das matérias. Ordem do dia. Requerimento 48 de 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicitando ao executivo, cópia da sindicância, número 108, 2010. O requerimento do vereador José Lázaro, número 48 de 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri, vereador Wilson, vereador Landio e vereador Milanês. Requerimento número 49 de 2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara, Martucci e outros. Solicitando ao prefeito informações sobre a coleta de lixo hospitalar do pronto-socorro e da Santa Casa. O requerimento número 49 de 2012, está em discussão. Com a palavra do vereador Amauri, desculpa, vereador. Senhor presidente, eu só quero fazer um comentário rápido sobre esse requerimento e justificar aqui o meu voto contrário. Eu, particularmente, acho que ele está feito de forma errônea. Minha opinião. Está ok? Aqui, eles estão pedindo informações para o prefeito do pronto-socorro e da Santa Casa. Veja bem. A Santa Casa tem a administração própria. A Santa Casa de Misericórdia tem provedoria. Se não tem provedoria no momento, tem alguém administrando em caráter emergencial. O prefeito, ele é responsável, aliás, eu vou trocar a palavra responsável. O prefeito ajuda a Santa Casa com 100 mil reais por mês. Ele passa essa subvenção mensal e ajuda a Santa Casa de Misericórdia. Então, aqui, fazer um requerimento para o prefeito municipal da Santa Casa, está errado. Fazer um requerimento para o prefeito do pronto-socorro municipal, que é de responsabilidade do município, zelar pelo tratamento para com as pessoas, falar com o diretor de saúde o que está acontecendo, é uma coisa. Pronto-socorro municipal. Santa Casa é outra coisa. Só complementando, eu acho que realmente está errado o requerimento do teu, Serginho. Terei que colocar, inclusive, os consultórios odontológicos e consultórios médicos, porque isso é obrigação da prefeitura municipal. É a prefeitura que tem que prestar conta do lixo hospitalar. Existe uma empresa contratada pela prefeitura para fazer o recolhimento de lixo hospitalar. Então, todo o lixo hospitalar do município é de responsabilidade da prefeitura municipal. Então, vereador Serginho, eu acho que faltou sim. Mas faltou colocar que não foi recolhido nos consultórios médicos, nos consultórios odontológicos. Então, a responsabilidade da prefeitura está pior do que se imaginava. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Adalberto Facina. Bem, vamos esclarecer as coisas. Existem dois tipos de lixo no nosso município. Existe o lixo domiciliar, das residências, das indústrias, é um lixo domiciliar. E tem o lixo hospitalar. Os dois lixos são de responsabilidade da prefeitura. E sempre, 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 houve apenas um contrato assinado entre a Esterlix e a prefeitura. Quem paga a Esterlix é a prefeitura. Por quê? Porque o recolhimento do lixo hospitalar é um recolhimento diferenciado. A prefeitura não consegue fazer. Certo? É um recolhimento diferenciado e essa firma é especializada nisso. Para recolher o lixo hospitalar, tanto do pronto-socorro como da Santa Casa. Então, se houve algum responsável, na ausência desse recolhimento de lixo hospitalar, foi a prefeitura, que não pagou Esterlix. Então, deixamos bem claras as coisas nessa casa. Certo? A Santa Casa não tem nada a ver com isso. A função da Santa Casa é a mesma função da dona de casa que pega seu lixo hospitalar e põe na porta da casa. A prefeitura tem que recolher. E a Santa Casa faz isso muitíssimo bem. A Santa Casa separa todo o lixo hospitalar, infectados, não infectados, o lixo comum, e coloca adequadamente, cientificamente, num quarto que dá acesso ao exterior da Santa Casa. Então, houve apenas uma falha da prefeitura que deixou de pagar Esterlix, Esterlix deixou de recolher por falta de pagamento. Então, vamos deixar as coisas bem claras, dá a culpa a quem merece. A Santa Casa não tem nada a ver com isso. A Santa Casa fez a parte dela. Então, quem tem que explicar por que não pagou Esterlix é a prefeitura. Muito obrigado. O requerimento continua a discussão. Com a palavra o vereador Tiago. O requerimento, acho que é oportuno, e, na verdade, nós, como vereadores, queremos saber por que esse lixo ficou lá há 25 dias, né? Qual a Santa Casa tão sofrida que vem sofrendo nesses últimos tempos, com falta de médico, com o sem atendimento no pronto-socorro, o plano de saúde em crise, e tudo isso responsabilidade, sim, do prefeito municipal, porque ele passa o dinheiro para lá e ele tem responsabilidade em cima. Ele tem que ter responsabilidade. Além de tudo, ele é médico e trabalha lá na Santa Casa. Ele aguentou, junto, esses 25 dias de cheiro fedido lá na Santa Casa, né? E não tomou providência nenhuma. Agora, eu vim aqui falar que a responsabilidade não é do prefeito, né? A responsabilidade é do prefeito, sim, né? E a saúde municipal, ele como médico e como prefeito, além do pronto-socorro, ele é responsável pela Santa Casa. Ele tem que tomar uma atitude que não tomou esse tempo todo, né? E deixou a saúde lastimável nesses três anos. E a gente tem responsabilidade. A gente votar contra um requerimento desse é concordar com aquele lixo fedido que ficou lá esses 25 dias, que eu não concordo. Por isso, eu sou a favor desse requerimento e venho aqui falar que sou a favor. Tá bom? Obrigado a todos. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amaurinho. Moção de pesar, número 106, 2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais. Pelo falecimento da senhora Maria Martins Vásquez. A moção de pesar, número 107, 2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais. Pelo falecimento do jovem Acácio Aparecido Nunes Sanches. A moção de pesar, número 107, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar, número 108, 2012, do vereador Luz Antônio Milanês e demais. Pelo falecimento do senhor Antoine Miguel Mata. A moção de pesar, número 108, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Passaremos agora as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra o vereador Adalberto. Bem, vocês sabem que talvez eu seja a pessoa mais velha, né? Nesta casa aqui, e tenho acompanhado a vida política de nosso município durante muitos anos. Já passei por várias administrações. E a gente sabe que fim de mandato, principalmente do prefeito que perde a eleição, sempre acaba tendo um fim, às vezes deficiente, às vezes por falta de dinheiro, né? A arrecadação vai caindo. Então, alguns setores do município ficam na precariedade. Então, o exemplo disso é que nós estamos vendo no nosso município. E é bom que os vereadores futuros presenciem e constatem esse fato. Nós temos aí, certo? O problema do requerimento de lixo domiciliar. Também passou e está passando por algumas crises. Temos a conservação de ruas, limpeza do município está abandonada. Está certo? A gente sabe que está faltando funcionário. O lixo hospitalar. Nunca aconteceu isso na vida pública de nosso município. De ficar 26 ou 27 dias sem recolhimento. Aumentando o risco de infecções dentro do pronto-socorro, do hospital. Mas o que mais causa indignação à minha pessoa é o abandono e o descaso com o que se está tratando as nossas crianças das escolas municipais e também estaduais. É inadmissível que as nossas crianças sejam submetidas a uma dieta de merenda escolar quase, quase comparada a campo de concentração. Isso é testemunho de mães, testemunho de professores e, por que não, testemunho até de alunos. Arroz, feijão, às vezes uma canja bem rala e chegou a servir arroz com mingau de fubá. Nada mais. Não tem fruta, não tem carne, não tem verdura. Isso é um desleixo para as nossas crianças. E posso dizer que todas as administrações anteriores sempre zelaram com muita eficiência e com muita proteção à saúde de nossas crianças através da merenda escolar. Sempre foi servida uma merenda de ótima qualidade, com fartura. Então, a gente quer realmente deixar registrado e constatado nessa casa um fim melancólico de administração. Eu sei que alguém poderá vir aqui a essa tribuna defender, está certo, esse fim melancólico, mas para mim nunca vai deixar de ser um fim melancólico. Nós temos que, pelo menos, pensar em nossas crianças e eu sei que o motivo de não ter merenda é falta de dinheiro. Eu sei também que houve uma tentativa e parece que conseguiu se comprar merenda escolar com salário educação, o que é proibido, tem que usar a conta de merenda escolar. Existe o Conselho Municipal da Merenda Escolar que está omisso, tem que trazer essa casa, o que está acontecendo. Como trouxe o Conselho Municipal de Saúde, trouxe aqui uma denúncia, então eu convoco aqui o Conselho Municipal da Merenda Escolar e vim explicar o que está acontecendo. Então, vejam só, eu sei que tem problemas, fim de mandato é problemático, mas não podemos concordar com esse descaso que está acontecendo com as nossas crianças. Obrigado. Mais algum vereador que eu faça uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Obrigado. 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 Obrigado.